Vamos esclarecer algumas coisinhas sobre isso daqui. Tem uma galerinha falando que é comunista como se fosse do tipo eu gosto de sorvete de chocolate e você de baunilha. São gostos diferentes. Meu amigo, o comunismo não é simplesmente um gosto subjetivo de cada um. Pelo contrário, é muito mais do que isso. Tanto é que o próprio Lula agradeceu por ter agora um comunista no STF. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país o ministro comunista, o companheiro da qualidade do faz o dia. E teve uma galerinha aí, ou melhor, uma foquinha aí que no ano passado, nas eleições, simplesmente fechou a cota com quem disse que o Lula era comunista. Então se tem uma coisa que Lula não é, é comunista. E agora vejam só. Acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. E ele não parou por aí. 140 dias de governo Lula, nenhum passo dado na direção da implementação do comunismo. Os bolsonaristas que gritaram isso nas eleições darão um braço a torcer e vão aceitar que não há qualquer projeto comunista pro Brasil? Vão aceitar que foram enganados para gritar isso sem parar? E aí, Foquinha, vai admitir que de fato você agora foi enganado? Ou melhor, de que você enganou as pessoas? Eu sou uma fota, olha! Porque o Lula não tá falando que é comunista e que quer implementar o socialismo de agora. Não dá pra você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer pro Brasil. Decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado. Ele será, sabe, penoso. Mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada pra implantá-lo. Ah, e tinha outros aí também que faziam chacota do tal comunismo, como se fosse uma coisa distante e alucinante da direita. Enquanto as pessoas discutem se o comunismo vai voltar no Brasil, que é uma loucura... E não podemos esquecer do deboche desse daqui também. Impressionante como o comunismo da Ibope, né? 99% das pessoas que falam nem sabem o que é comunismo. 1% que sabe, sabe que não existe mais comunismo. Você fala em comunismo, principalmente pessoas mais velhas, você fala em comunismo, é um negócio... Por que você é contra não sei o quê? Porque vão instalar o comunismo no Brasil. Só que as pessoas passam a acreditar. Eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder América Latina pela existência dessa cocita chamada Fórum de São Paulo. Agora, no fim das contas, qual é o problema de ser comunista? Dá só uma olhadinha nesses casos aqui. Você sabe o que foi o Holodomor? Conhecido como a morte por inanição, foi o genocídio de ucranianos, vitimados pela política econômica do regime comunista soviético na década de 1930. Nessa época, a Ucrânia era o celeiro produtivo da União Soviética, até que Joseph Stalin introduziu a coletivização, transformando fazendas privadas em estatais e estipulando metas de produção e coleta impossíveis de serem cumpridas, levando à resistência por parte de muitos camponeses e resultando em confisco de terras, exílio e prisões. A situação piorou progressivamente no país, com cadáveres se espalhando pelas ruas e campos devido à grande quantidade de mortos pela fome. O odor dos corpos em decomposição dominava as regiões, com relatos de insanidade e até canibalismo. Isso resultou em uma estimativa de perda de 5 a 12 milhões de vidas devido à falta de comida, tornando-se um dos capítulos mais trágicos na história ucraniana. E isso foi só na Ucrânia, agora dá só uma olhada nos números no mundo inteiro. China, 65 milhões de mortes, União Soviética, 20 milhões, Camboja, 2 milhões, Coreia do Norte também, Afeganistão, 1 milhão e meio, Vietnã e Europa Oriental, 1 milhão de pessoas e América Latina, 150 mil. E pulfarada em América Latina. Deem só uma olhadinha no discurso desse democrata amoroso do governo do amor, Che Guevara. Fusilamentos? Sim. Hemos fusilado. Fusilamos. E o seu parceiro, Fidel Castro, perseguiu homossexuais em Cuba. Segundo quem? Ele mesmo. E com certeza teu professor não te contou sobre Alexander Solzhenitsyn, que esteve dentro do campo de concentração soviético. Leiam o arquipélago Gulag do Solzhenitsyn, né? Para vocês saberem as monstruosidades do comunismo, que o campo de concentração de Hitler é brincadeira de criança, é tudo o que eles faziam nos Gulag. Fenômeno Pitesti. Pitesti é uma prisão que existiu durante uns 3, 4 anos na Romínia, em que foi a mais terrível prisão comunista. A gente fala dos mártires cristãos, mas ali eles faziam lavagem cerebral em que eles drogavam os cristãos, para enfraquecer a força, e faziam o padre ortodoxo consagrar fezes e urina no lugar de pão e vinho. Crucificavam a pessoa durante dias lá, passando fome amarrado numa cruz, e depois faziam uma multidão de pessoas passar por cima dele, defecando e urinando, e dizendo, eis aí o Cristo de vocês, adorem. E fazia adorar. Porque quando caiu a União Soviética, durante um tempo, os arquivos da KGB ficaram abertos. O pessoal foi lá e conseguiu, né? Fazer cópia de muita coisa. E fizeram a contabilidade de cerca de 100 milhões de pessoas mortas pelo comunismo. Então, como diz o Olavo, não é que o comunismo é um grande ideal que se perverteu. Ele é uma perversão que se vendeu como um grande ideal. E você quer saber a real sobre o comunismo? Comece com esse livro. Torturados por Amor a Cristo. Uma pessoa que, de fato, viveu o comunismo. Quando a esquerda chega na Romênia, eles querem ganhar as pessoas com um discurso de amor. Parecido com algo, não? E chuta quais foram a primeira classe de pessoas que eles conseguiram enganar. Sim, os cristãos. Com uma embalagem de amor, mas escondiam um conteúdo muito perigoso dentro. Eles conseguiram enganar essas pessoas. E Richard Humerrand, ele não tem a menor pretensão de fazer uma obra literária. Mas sim um testemunho de vida. Contando que eles eram perseguidos, torturados, pressionados para poder denunciar os seus irmãos de fé para o regime comunista. Então você prefere acreditar nesse pastor que viveu o comunismo ou no relato dessa galerinha aqui. Você escolhe. E por fim, a melhor propaganda anticomunista é deixar um comunista falar. Então vamos matar a galera. Oi? Matar a galera. Não vamos matar a galera. É aplicar a lei, maluco. É aplicar a lei. É pena de morte? É pena de morte. Mas você é a favor da pena de morte? Do socialismo, sim. Por que essa diferenciação do socialismo para não socialismo? Porque no capitalismo que morre é pobre com a pena de morte. E pobre não morreu também no socialismo? Não. Pelo contrário. Os caras que eram mortos não eram pobres? Olha... Todo mundo é pobre. Não. Quem morreu é pobre. Tudo bem. Mas eram pobres a ser visto com a potência estrangeira. Então aí é justificado? Eu acho que sim. E esse cara é assessor de quem? Da Dilma. O maior truque já realizado pelo diabo foi convencer o mundo de que ele não existe. Agora você entendeu porque os comunistas querem que você ache que o comunismo não passa de uma mera fantasia? Pois é. Geralmente o diabo não chega com um tridente vermelho. Vermelho até que chega. Mas chega com uma foice e martelo e com um aspecto de amor. Não seja mais enganado. O comunismo mata. E quem defende ele é cúmplice. E quem defende ele é cúmplice.